Quando eu fui pra Globo, pra vocês terem uma ideia, não existia repórter de vídeo. Quer dizer, essa coisa do glamour de ir pra lá pra botar a cara na TV, eu não sou desse tempo. Era só... Era só a mão, entendeu? Então a gente ia... E o cara lia tudo no papel. Tudo. Cid e Sérgio Chapelein lá lendo tudo bonitinho. E a gente ia pra rua fazer a matéria e sem aquela coisa... Ah, eu vou botar a minha cara. Não tinha essa vaidade. Não tinha ego. Não, a gente ia pelo jornalismo, pela palavra. Eu acho que isso é que faz um pouquinho de diferença. Então, hoje em dia as pessoas vão pra televisão pra ficar famosos, não é? Não tem assim... Não tem preocupação com a sociedade no caso do jornalismo. Deixa aqui o pandeiro. Ai, Muslims, doboró! Vai, муж! Ai, Boris Casói! Glória, deixa não, Biden. Não deixe isso acontecer não. Me protege. Só um segundinho. Tudo ri também, não me protege. Carioca, carioca, a solidariedade é absoluta. Não, aquele que se dá uma puxada de saco maior. Eu acho que antigamente as pessoas que, mesmo cantor, hoje em dia também é assim, o cara quer ser cantor para ser famoso, mas olha, eu vou falar para você, eu não posso, eu não posso deixar esse assunto passar dessa mamãe, o Rodrigo da Playboy falou que tem muita carta, muito e-mail para a Playboy reclamando justamente que você não foi bondosa. É assim, gente, mas nem Jesus agradou, todo mundo que sou eu. Então, eu quero saber assim, você que decidiu isso, você que falou assim, não, eu faço as fotos, mas vou fazer de uma maneira pichuquinha. Nada de close, pichuquinha. Não, é, eu que sou assim mesmo, gente, não tem problema nenhum de fazer uma revista nenhum, tanto que você se fizer de uma maneira em que fique bonita e artística, é bacana. E eu fiz, eu consegui passar essa mensagem, que muitas pessoas olham e dizem isso. outras que querem sacanagem, fala que tá light, que queria mais, mas daí sacanagem não é comigo, não. E você acha que a turma que compra Playboy quer o quê? Quer, quer ver essa matéria de casa, quer colar as páginas, quer colar as páginas. Cada cabeça tem sua sentença. Agora, o que que o esposo achou? O que que o esposo achou? Ele tá avulso aqui, não falou nada. Não, fala assim, nós vamos falar já com a arma. Espera aí, eu quero pedir a palavra, é que a minha intenção de estar aqui hoje foi de conhecer a mulher mais bonita do Pânico. Lá, o que 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 o esposo achou? A mim, a minha intenção de ficar. Tem gente, tem gente? Tem gente, tem gente. Ah, o Senna! Não, 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 não. Eu vou falar para o Biá usar os podres. Eu vou consumar o Biá para pegar os podres, meu filho, eu não sou a você não. E eu, tô de teto e gravata, pulando o Senna aí na Playboy, senão, tá me tirando, meu filho. Aê, Senna. A moça de barba. Jesus amado, meu. Ô, Senna. Que Senna. Isso tá pegando o mal. Até o Alan, velho. No meu nome do Big Brother atual. Até o Alan, que nunca tinha te conhecido. Eu conheci a moça. Eu não sou moça, não. É moça. Eu não sou. Moça de barba hoje. Mas tá na hora de depilá-lo, Senna. Mas tá na hora de depilá-lo, Senna. Mas tá na hora de depilá-lo. Senna, pode fazer a sua pergunta. Você quer fazer a pergunta pro Alan ou pra Grazi? Vamos começar com a Grazi. Que, como eu disse, primeiro, as damas. Muito bem. Então começa a Senna, vai. Vai, vai. Muito bem. Fala, Senna. Eu tava lembrando aqui que o pai dela... Sem gaguejar, Senna. Que? Sem gaguejar. Aham. Fiz sabendo que o pai também ficou desconfiado quando o irmão dela aceitou o convite da revista G. Ah, esse irmão saiu na G. É, que o seu irmão saiu na G. Aquela revista que tava vendo ali no fundo era do irmão da Grazi, filho. Nossa, gente. Olha como é, mas vê ela aqui. Olha que tarada, meu. Você é tarada. E depois não fez nada na casa. É. Olha a cara de santa dela, ó. A revista do fundo, do Emílio Comor, do Emílio Astragé. É, o Emílio assim, né? A Astragé. Que salamizéria. O Emílio, você tem que tá por dentro pra saber quem tá... Não, não. A Sabrina. Aí eu peguei a revista dele lá, tava dando uma folhada. Isso. Doi mesmo. Bonitão, seu irmão. É. Tá por dentro, né? Muito bem. Ó, ó. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Júnior, você não fala isso. Ela compra todo mês lá na... Aaaaaaah! Vai, poxa! Vai, poxa! Vamos! Vamos fazer o seguinte... Vamos por a conta do Emílio. É, eu vou tocar uma música aqui. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a gente volta. Hoje, o Alan e a Grazi. Ela que tá na capa da Playboy. A edição de colecionador dos 30 anos da Playboy. Que calor! E ó, seguinte. Pra quem tá sintonizando agora na Jovem Pan, Bola e Emílio Surita estão na vagabundagem. Não vieram trabalhar. Tomando água de coco na Gona Vaga. E eu e Mamá estamos aqui de biquíni. Estamos passando um suador terrível, porque esse estúdio tá pegando fogo. Exatamente. Então, só pra repetir... Ora é gélido, ora é calor. É, aquele calor absoluto. Então, portanto, eu tô aqui com um biquininho rosa. Tomara que caia. Mamá está com um modelo cortininha e lacinho. E temos convidados! Quem, 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 por favor. E a gente já velha! Inclusive, Paula Toller também de biquíni. Paula Toller, por gente, lembra, você poderia falar para a galera qual é o modelo do seu biquíni? Modelinho triângulo. Ah, eu adoro. Detalhe que ela tá com uma tatuagem linda de rena, né? Delícia, hein? Várias, tem várias aqui. Gostei, Paula Toller. Bacana, hein? Gostou? Olha aqui, ó. Você, como sempre, uma maravilhosa, né? Descobri que as abelhas são inteligentíssimas. Olha quem acaba de adiantrar esse estúdio. Não, eu vi. Não. Pelo cheiro... Pelo amor de... O ar-condicionado não tá funcionando. Senhor Jesus, eu vi. Trata bem, hein? Tem convidado. Me diga, ó. Aqui de abelha, aqui. Tá bêbado. Aqui de abelha. Ele tá aqui? Legal, legal, Johnny Millard. Você sabe o nome do grupo? Sei. Qual é? Quilhabeia. Não. Quilhabeia. Quilhabeia. Eu ia fazer uma pergunta. Quilhabeia. Pra Paula... Paula Taylor. Trollibus. Paula o quê? Trollibus. Você sabe que muitos cantam? Você sabe que muitos cantam? Sei. Você sabe cantar? Não, não, não. Canta agora, não. Tá escraxando, não. Não, canta. Não, canta, não. Canta uma música aqui de abelha. Ah, canta. Por favor, vai. Não seja grosso com o artista que tá aqui no estúdio. Grosso com o brilho. Coitado. Do Leonardo, qual? Vai. Falei amor de madrugada. Falei amor de madrugada. Vai cantar de amor. Eu quero fazer uma pergunta pro Kid Abelha. É o velho White, né? O velho vai fazer uma pergunta. Eu quero saber se é verdade que eles têm uma sociedade com a banda Mel. O Kid Abelha. Quer não? Não olha pra minha cara. Ai, meu Deus. Perguntar pra Paula Triller. Trollibus. 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 Perguntar pra Paula Trollibus. Se ela já pôs prástico. Já fez algum prástico? Não. Plástica. Plástica. Prástica. Prástico no caos. Já fez prástica? Fiz não. Não? Não. Tá, já tá perguntando. Fiz a pergunta. Fiz a pergunta. Fiz boa. Eu vou aqui anunciar os nossos chãozinhos. Agora me deram aqui um negócio de traspaliz. Eu queria pedir uma ajuda aqui. Tudo. Do mendigo. Opa. Chama aí. Parei a lista. Você pode ler pra gente? Eu não sei ler. Eu tô aprendendo a ler agora. É perto ele fala. É. Não sei. Não sei. Tem que ler aquele jeito que eu tô lendo. Eu tô fazendo aula agora de... Tô na primeira série. Bobral. Dia oito. O número é que você vai aprender os números? É Bobral. Fazendo... Já sei. Segundo. Fazendo supressivo. Fala. Bobral. 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 Primeira série. Então aqui ó. Dia oito de setembro. Survival. Bahia. Onde? Survival. Não. Serrinha. 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 Dia treze de setembro. Dia treze. A-ra-buã. A-ra-quebrada. Que que é isso? A-ra-aracuara. A-ra-acuara. 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 Arara-acuara, São Paulo. Dia quatorze de setembro. Dia quatorze vai estar em... Como é dia terceiro? Que incrível isso aqui. Eu já sou de ler isso. Ma-ma-ra-ra-acuara. Marla. Marla. Marília. Marília. Esse aqui qual é dia? Dia quinze de setembro. Dia quinte. Ah, isso tá fácil. Bom. 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 É, tá um B-O-M-N-N-A. A-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U. Ah, tá. Isso aqui é... Dia vinte e oito de setembro. Isso aqui é... Monge. 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 Monge das Cruzes. Monge das Cruzes. Monge das Cruzes. Vinte e nove. Finalmente. A gente vai conseguir. Dia vinte e nove. Vocês vão estar em... Como é que é aqui? É um time. É um time de futebol. Nos cantos? Cantos. Como é que é o nome aqui? Cantos. E esse final de semana em São Paulo, né? Só que bonitinho, educado. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, Antônio. Tudo bom? Olá, Jaqueline. Oi. Maravilha pelo seu sucesso. De vez em quando eu assisto, vejo você nas suas atuações lá. Legal. Obrigada. Só uma perguntinha. Nos bastidores, após a sua atuação, já saiu alguma, assim, bate-boca entre algumas mulheres das companheiras lá? Oi, Emília, a pergunta é boa, pô. Vai, faz isso não. Alô? Alô? Quem fala? O vácuo. O vácuo. O vácuo. O era. Alô? O vácuo. Alô? Quem fala? Então é isso aí. Segue até a próxima. Valeu. Continue assistindo nós aqui, que é muito legal, muito bacana. E se você aí gostou do vídeo, faz o seguinte, curte aqui, ó, e se inscreva no canal. Certo? Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, seu filho da puta. Tchau, seu filho da puta. Tchau, seu filho da puta.